Maravilha! Boa tarde! Se alguém dormir aí perto de você, você vai ministrar um cutucão gospel, ok? Que eu preciso da atenção de vocês bem aguçada. Nós temos pouquíssimo tempo e eu quero aproveitar esse tempo ao máximo. Nós vamos ter que fechar a cortina, gente, porque está tudo ali. Vocês vão cozinhar só um pouquinho, por favor. Na hora que a gente passar para a parte das perguntas e tal, que a gente vai gastar um tempo com isso, aí a gente abre de novo. Pode ser? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem assistiu os vídeos dessa matéria no YouTube? Ok. Esse ano eu trouxe uma abordagem um pouco diferente. e, na verdade, a gente precisa deixar até mesmo o próprio Deus formatar a nossa mente no que diz respeito a ensaio. Quando a gente fala a palavra ensaio, qual mecanismo ativa no seu coração e na sua mente, na sua memória, na sua lembrança? Qual o estigma que vem na sua mente quando se fala ensaio? Fala aí, alguém. Muita paciência. Treino. 40 minutos atrasado. Oi? Estresse. Discussão. Faltou cabo. Faltou cabo. Qual é a música? Então, gente, olha só. O que eu quero apresentar para vocês essa tarde? Eu quero apresentar um modelo novo de ensaio. Ok? Eu quero fazer você entender que o ensaio pode e deve ser um dos momentos mais prazerosos da sua equipe de louvor. Talvez, talvez você não consiga entender como isso vai funcionar. E a outra informação que eu preciso te dar é que isso não vai acontecer da noite para o dia, ok? Isso vai ser um... Você vai ter que pegar essas ferramentas e ir colocando em prática. E, de repente, quando você assustar, vai ser o momento onde o pessoal da sua equipe vai chegar, todo mundo sorrindo, todo mundo bem, com saudade, abraça. E vamos ensaiar, animado, repete. Você pensa, de onde saiu essa mudança? Foram coisas pequenas que você foi implementando, ok? Então, eu vou apresentar isso para vocês hoje de uma forma diferente dos dois últimos anos que eu tenho falado sobre esse assunto, ok? Como a Cris já mencionou, o Ministério Alenha, que eu lidero, a gente já teve, como qualquer outro ministério, muito problema em ensaio, sim, mas hoje a gente vive essa realidade. A gente hoje viaja muito, então a gente tem apenas um ensaio por semana, mas a gente consegue abranger e cumprir muito material em um ensaio semanal. E isso é devido às mudanças que eu quero apresentar para vocês. Eu não estou falando de uma coisa que eu não sei. Eu estou falando de uma coisa que a gente vive, implementou e funciona, ok? Então, algumas... Pode passar aí? Os primeiros slides, os seis primeiros slides são muito importantes. Ok? E os seis primeiros slides, eles não são frases minhas. Preste atenção. Quem já ouviu falar de A.W. Tozer? Ok. Além de um grande escritor considerado uma rivalista em termos das suas escritas, na influência que ele exerceu. E tem livros muito bons, né? Isso é de um... Se eu não me engano, 1900... O início do século XX. Não me lembro a data, certo? Mas ele não está falando de ensaio, ok? O que eu vou colocar ali é uma reflexão que me fez pensar em tudo. Tudo. Ministério de Louvor, ensaio, estudar música, estudar o canto, estudar instrumento, trabalhar, secular. Essas reflexões dele abriram a minha mente. Então, vamos lá. Primeira Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse versículo é a primeira Coríntios 10, 31. Então, agora eu quero o máximo da sua atenção. Olha o que o Tozer propõe pra gente. Um dos maiores obstáculos que um cristão enfrenta para obter a paz interior. É o hábito comum de dividir as nossas vidas em duas áreas. A sagrada e a secular. Assim como somos compelidos pelas necessidades da vida, estar sempre voltando atrás, nossa vida interna tende a romper. À medida que vivemos uma vida dividida ao invés de unificada. Porém, nosso problema surge pelo fato de que nós, que seguimos a Cristo, habitamos ao mesmo tempo em dois mundos. O espiritual e o natural. Como filhos de Adão, nós vivemos nossa vida na terra sujeita às limitações da carne, que pertence à natureza humana. Somente para viver entre homens requer de nós anos de árduo trabalho e muito cuidado e atenção para as coisas desse mundo. Ao contrário disso, é a nossa vida no espírito. Nela desfrutamos de um elevado tipo de vida. Nós somos filhos de Deus. Possuímos cidadania celestial e desfrutamos de íntima comunhão com Deus. Esta é a antiga antítese sagrado secular. A maioria dos cristãos está preso nas suas armadilhas. Eles não podem ter uma adaptação satisfatória entre os pedidos dos dois mundos. Eles tentam caminhar na corda bamba entre os dois reinos e não encontram paz em nenhum dos dois. Suas forças são reduzidas, suas perspectivas e visões confusas e seus trabalhos comprometidos. E aí ele diz, isso é Tozer dizendo, eu creio que essa condição é totalmente desnecessária. Nós estamos nos colocando num dilema que não é real. A antítese do sagrado secular não tem fundamento no Novo Testamento. Sem dúvidas, o entendimento mais perfeito da verdade do cristianismo nos libertará disso. Olha só, o próprio Senhor Jesus Cristo é o exemplo perfeito. Ele não conheceu uma vida dividida. Na presença de seu pai, ele viveu na terra sem ser afetado desde sua infância até a sua morte na cruz. E Deus aceitou a sua oferta total de sua vida e não fez distinção entre ação e ação. Eu sempre faço as coisas que agradam a ele. Isso Jesus dizendo, falando da vida dele com Deus. Ok. A exortação de Paulo para fazer tudo para a glória de Deus, isso aí a gente vai incluir o ensaio, é mais do que um idealismo devoto. Esta é uma parte integral de uma revelação sagrada. E é para ser aceita como a exata palavra da verdade. Isto abre diante de nós a possibilidade de fazer todas as ações da nossa vida contribuírem para a glória de Deus. Não devíamos ser tão tímidos para incluir tudo. Paulo menciona especificamente comer e beber. Este humilde privilégio nós dividimos o que? Com os animais. Coisa da criação, né? Se essas simples ações dos animais podem ser tão interpretadas como para a glória de Deus, a honra de Deus, Então isso torna difícil conceber uma ação que não possa ser para a glória de Deus. Modéstia é encontrada nas escrituras sagradas. Isso é verdade. Mas nunca como um falso senso de vergonha. O Novo Testamento mostra que em sua encarnação, nosso Senhor aceitou um corpo humano real. Ele viveu naquele corpo aqui como homem e nenhuma vez fez um ato que não fosse sagrado. Sua presença no corpo humano tira para sempre a noção do mal que existe sobre o corpo humano. Deus criou nossos corpos e nós não o ofendemos por colocar a responsabilidade onde ela pertence. Então isso aí é um pouquinho do que Tozer fala. E eu fiquei pensando. No que o texto mesmo propõe. Se comer e beber são coisas que todos nós fazemos. Podem ser feitas para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa. Então eu acredito no que a Bíblia diz e entendo que nós podemos ensaiar para a glória de Deus. Nós podemos ter atividades, escalas, coisas práticas. Essa ideia de dividir, gente, o prático do espiritual, isso não é uma coisa certa, vamos dizer assim. Nós somos seres espirituais desempenhando funções práticas. Amém? Ou seja, as nossas funções são práticas, mas nós somos seres espirituais. Quer dizer que eu quero, aliás, abrir um parênteses. Porque eu sei que falando isso eu corro o risco de alguém falar assim, ah, mas workshop de ensaio ficou espiritualizando tudo. Nós vamos chegar na parte prática. Mas eu acho que a gente, às vezes, não espiritualiza tudo. Pelo contrário, eu acho que a gente mundaniza tudo. Sabe? A gente, às vezes, vive tão desconexo do ambiente espiritual que é tão real quanto, ou até mais, porque ele rege aquilo que nós vemos. Então, eu acredito que, eu não estou espiritualizando, não. Eu estou mostrando pra vocês, essa tarde, que nós precisamos entender esse princípio. De que não existe prático e espiritual separado. Tudo é a mesma coisa. Então, ensaiamos pra glória de Deus. Quando o seu coração... Já foi falado aqui quantas vezes que a adoração não é música, não é verdade? Quantas vezes você já ouviu isso? Então, quer dizer que eu posso estar ensaiando técnica vocal para a glória de Deus. Adoração é qualquer coisa onde Jesus seja o centro. Então, se eu estiver ensaiando técnica vocal para ficar bom e ser aquele que vai humilhar todo mundo, já não estou ensaiando, não estou estudando para a glória de Deus. Ah, mas estudar técnica lá, escala e tal, arpejo, pode ser para a glória de Deus? Sem sombra de dúvida. Porque se comer e beber pode ser para a glória de Deus? Bíblia. Quanto mais atividades que vão nos dar mais habilidade para fazer as coisas para o Senhor. Então, até aqui todo mundo concorda? Ok. Então, já que nós não vamos dividir prático e espiritual, tudo é a mesma coisa. Nós vamos fazer algumas perguntas então. A minha primeira pergunta é, existe diferença para Deus, ok, entre ministrar louvor e ensaiar? Existe? Pode falar, pode falar, gente. Não estou obrigando ninguém a concordar, não. Concordar, não. Existe diferença diante de Deus? Estou falando da gente, não. Porque na hora da ministração você não vai falar, gente, para, vamos voltar, que errou. Você não faz isso. Porque você está conduzindo. Mas, diante de Deus, existe alguma diferença? Não. Qual? Porque o ensaio, o ensaio, a gente está lá para ensaiar, para dar o melhor, para a gente que a gente tem um motor. Claro, claro. Mas, Deus olha de forma diferente? Ele fala, tipo assim, agora eu não vou ouvir o que eles estão fazendo, não, porque eles estão ensaiando. É verdade, nós olhamos de forma diferente. Pensa comigo, então. O foco diferente é de Deus ou é nosso? Nós. Eu quero vocês fazerem, fazer vocês entenderem o seguinte, como Deus recebe o nosso ensaio. E nós não estamos falando da música, não, gente. De novo, nós estamos falando da atitude do coração. E aí nós vamos cair nisso que vocês já se entregaram aí, né? Cadê o cabo? O atraso de 40 minutos? E essas coisas. Como que isso é recebido diante de Deus? Então, o prático espiritual junto. Existe diferença entre ministrar, louvor e ensar? Diante de Deus, não. A gente para, volta, faz, para, fazer com excelência, ok? Mas não existe, diante de Deus, uma diferença. E por que que é, a terceira pergunta ali, por que é que separamos as coisas? Você matou? Já foi na raiz do negócio. Porque nós achamos que o ensaio não tem importância. Ótimo, esse aqui, ó. A igreja não está vendo. Alguém já presenciou alguma cena de briga no ensaio? Quer dizer, né? Alguém já... Né? Agora, me diz uma coisa. Se a... Aqui, gente, me diz uma coisa. Se a igreja estivesse presente, aconteceria? Ou, assim, pelo menos no mesmo extensão. Porque acontece, às vezes, da igreja. Eu já tive um aluno que me contou que durante a ministração do louvor a uma igreja pequena, ele mandou a igreja fechar os olhos, virou para trás, para o lado, quer dizer, e xingou um palavrão na frente lá. Ele pediu a igreja para fechar os olhos. Então, acontece alguns loucos, assim, é só Deus mesmo para ter misericórdia. Porque o Antigo Testamento, como diz um pastor amigo meu, descia fogo e... Se fosse no tempo da lei, resolvia rapidinho. Mas, em nome da graça, muita gente faz bobagem nos altares. Mas, enfim, pode acontecer durante a ministração? Pode. Mas vocês concordam que no ensaio é muito pior, né? Não sei se vocês já viram. Gente, bater, dar tapa, jogar instrumento, jogar cadeira. Já vi várias coisas. Baqueta é clássico, né? Mas por quê? Porque a igreja... Hein, gente? Porque a igreja não está presente. Ou seja, talvez algumas das nossas motivações ainda sejam fazer bem só quando estamos sendo vistos. Por que que nós separamos? Por que que a gente... Por que que tem ministro que muda até a entonação de voz na hora que estamos ministrando, mas na hora do ensaio não está afim, senta lá, todo relaxado, tranquilo. Se tiver ruim, está beleza, não precisa passar de novo, não. Por que que há essa diferença da nossa seriedade para o ensaio, sendo que o ensaio é uma preparação para fazer as coisas com excelência para Deus, mas já é fazer as coisas para Deus? Seria possível... Estou lançando sementes aí, perguntas na sua mente. Seria possível parar um arranjo, voltar? Vamos fazer de novo? E isso ser para a glória de Deus? Será que é possível Deus ser glorificado quando a gente fala assim, vamos passar de novo, está desafinado, vai ficar melhor dessa vez. Nós vamos fazer assim. Seria possível a gente conseguir entender? Vamos fazer uma divisão de voz diferente, um negócio assim, tal, tal. Esse pedaço vai usar um som assim. Seria possível a gente entender que todas essas coisas são espirituais? Sim. E que podem ser feitas para a glória de Deus? Sim, na hora do ensaio. Pode passar aí. A postura do coração. Vemos a realidade nua e crua aonde? Na administração? Não. No ensaio. Isso aqui é um raio-x da sua equipe? É triste, viu, gente, falar isso. Mas se você quer um raio-x do coração da sua galera, não olha na administração, olha no ensaio. O raio-x de verdade... Sabe por quê? Porque ali não tem máscara. Não tem o fulano que está me vendo, o pastor que está me avaliando, a igreja... Não tem. Tanto é que a maioria dos problemas é no ensaio. Como a gente já disse, atraso e todas as outras. Então, isso aqui é um raio-x dos seus liderados, ou você que é um instrumentista, dos seus líderes, da sua equipe, é o ensaio. Muitas pessoas têm disposição para ministrar e não têm disposição para ensaiar. Tem gente que chega na hora do culto. Ele chega no horário do culto. Não é? Nem que seja cinco minutos antes do culto. Mas ele chega, monta correndo e... Vamos tocar. Mas ele não tem a mesma disposição para ensaiar. De novo, a nossa mentalidade precisa ser que o ensaio, quer comamos, quer bebamos, quer ensaiemos. Seja para a glória de Deus. A gente fez uma pesquisa no Twitter, isso já tem uns dois anos, e vira e mexe, eu lanço ela de novo. E eu coloquei quatro... Quer dizer, na verdade, a gente começou do zero, sem dar opções. E a gente foi perguntando qual é o maior problema seu no ensaio. Porque eu queria ter uma coletânea, não de Belo Horizonte, mas geral, de qualquer lugar. E o pessoal começou a escrever os problemas que eles têm no ensaio. De cada igreja, independente. Eu queria realmente uma coisa de estados diferentes, de denominações diferentes, que abrangesse bem. E aqueles quatro tópicos ali, foram assim, os top 4 ali. Primeiro. Primeiríssimo. Atraso. Gente, mas isso é de qualquer denominação, de qualquer estado que você falar. Olha que tristeza, né? No meio do povo de Deus. Que fala que quer fazer com excelência, com amor, e a obra, e ama, e parará, parará. Então, primeira coisa, atraso. Segundo. No top lá. Brincadeiras em excesso. Alguém vive isso aí? É complicado, né? E está incluso nisso, tá? Está incluso nisso. O líder está querendo ensaiar, o cara está lá, parece que é mais forte que ele. Não consegue. Não. É o baterista e o guitarrista. É os dois. É ser, é, como já diz o Léo, que é sempre o ser humano. Mas, normalmente, batera, guitarra, a galera gosta de som. Né? Então, gente. Pois é. Agora. É um negócio muito... Vamos lá, vamos lá, que a gente vai chegar lá. Terceiro. Na ordem, ok? Terceiro. Falta de organização da liderança. Deixa eu perguntar. Você já viu aquela cena onde o líder chega na igreja e vai ensaiar? Vai ensaiar o quê? Não sei. O que a gente ensaia? Não, gente. Sério. Diante de Deus. Alguém já viu o líder falar assim, o que vocês acham que a gente ensaia? Na hora do ensaio? Pois é. Olha o nome do nosso workshop aqui. Organização de ensaio. Não espera que o povo vai gostar de ensaiar, muito menos chegar no horário, se eles chegarem e o líder não sabe o que vai fazer. O nome líder implica que ele sabe onde ele está indo, ele tem um projeto, ele tem um alvo, ele está organizado, pronto para ir. Vamos embora. Chegamos. Não estou desvalorizando o seu tempo. Cinco minutos é importante, por isso ele exige que chegue no horário. Não adianta exigir chegar no horário se você não sabe o que você vai fazer. Ninguém vai chegar no horário. Não é, às vezes, nem de maldade, mas porque o líder está mais perdido. Para que chegar no horário se não tem o material, se não tem o que fazer, se ainda vai descobrir, se chegar na porta da igreja, ninguém sabe onde está a chave. Enfim, essas coisas. Quem vai abrir a igreja? Não sei. Ah, pega o carro, vai no fulano. E fica aquela coisa. E o quarto, que pelo Twitter, foi a quarta coisa, foi o material difícil. Eu quero tomar a liberdade de pegar esse número quarto e incluir ele dentro do terceiro. Por quê? Não vou responder agora. Pode passar para frente, daqui a pouco vocês vão entender. Daqui a pouco eu vou responder. Tranquilo. Vamos lá. Organização. Organizar é preciso. O tempo é precioso. Tanto o seu, como de toda a sua equipe. Gente, existe uma frase, tempo é dinheiro. Realmente, o tempo hoje é escasso no sentido de que todo mundo está correndo contra o tempo, todo mundo vive correndo. A sua equipe de louvor, a maioria deve estudar, trabalhar, ou faz faculdade, ou tem família, ou tem filhos. ou fim de semana, às vezes trabalha de turno, enfim, a gente tem todas essas variáveis. E o tempo realmente é muito precioso. Se você quer que o pessoal comece a amar o momento de ensaio, é planejar tudo tão bem e fazer tudo tão dentro do que realmente é necessário, que eles vão ter prazer no momento de ensaio. Eles não vão perder o ensaio, porque eles entendem que vai ser pro crescimento deles. Mas isso parte da sua mente. Como líder, ou você, como instrumentista, você leva isso pra sua igreja, fala com o seu líder, ou você influencia, às vezes você nem precisa falar nada. Na sua, chega no horário, ah, mas eu chego, ele chega uma hora depois. Continua chegando. Porque eu vejo muita gente tendo esse questionamento. Ah, eu não sou o líder, eu quero fazer o negócio direito. O líder não quer. Tô tentando ajudar e melhorar. O líder não tá afim. Como que eu faço? A minha dica pra você é, faz você a sua parte. Mas ele vai chegar todo dia, uma hora depois. Não tem problema. O que nós estamos fazendo? Não é para a glória do Senhor. Quem tá te vendo chegando no horário do ensaio? Ok? A gente gosta muito de Davi. O pastor Demar falou sobre a vida de Davi. O Senhor ungiu Davi. Samuel chega lá e fala que ele seria rei. O que Davi fez depois de ser ungido? Hã? Voltou a pacientar ovelha. A gente quer logo, ah, Deus me ungiu, me chamou, então agora eu vou ser o líder. Ah, eu vou ser o pastor, vou ser o ministro principal. Começa, como já foi dito aqui, nas coisas pequenas. Chega você no horário. Ah, a igreja vai estar fechada. Tá com seu violão? Fica lá. Não tá com nada? Leva uma apostila. Fica lá, estuda. Lê a Bíblia. Leva as coisas de faculdade. Não sei, mas faça o que você tem que fazer. Porque Deus não vai cobrar o do outro das suas mãos. Isso aí é fato. Ok? E, gente, Deus valoriza essas coisas. Talvez você pense assim, ah, meu Deus, mas que coisa... Mas é verdade. Deus olha para Davi e te fala, eu te vi quando você estava atrás das malhadas. Então, ok? Amém? Vocês recebem essa palavra? Então, o tempo é precioso, tanto o seu, quanto o dos seus liderados, ou da sua equipe. Então, a minha sugestão ali, para um bom desempenho de ensaio, é que você organize essas três coisas. Primeiro. Primeira coisa para você organizar. Eu coloquei ali um escopo. Escopo é um cronograma, uma lista para você, daquilo que você quer ensaiar. Então, aí eu estou falando especificamente para os líderes, mas isso serve para todo mundo. Ok? Vai ter ensaio sábado que vem. Beleza. Faz antes. O que você vai ensaiar? Ah, não sei. No meio da semana eu descubro, na hora eu pergunto. Então, isso não é organização. Então, quando você faz esse escopo, vamos supor que eu pego lá uma folha qualquer e escrevo lá. Eu quero ensaiar a música tal, 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 tal. E faço uma listinha lá de cinco músicas, por exemplo. Quando eu faço essa lista, eu posso me organizar em cima do que eu quero ensaiar. De que forma? É o segundo ponto ali. Primeiro. Não adianta eu tentar arrumar cifra e tudo se eu não tiver organizado o que eu quero, o escopo. Organizei o escopo? Beleza, material, músicas, cifras, equipamento. Então, só para vocês saberem, no nosso ministério, quem lida com essa parte toda é o meu esposo, que mexe com a produção musical. E ele, no meio da semana, manda um e-mail para todo mundo. Galera, sábado nós vamos ensaiar tal, 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 tal. Manda a listinha lá. Igual uma listinha de escala de ministrar louvor, manda só o nome. Porque a pessoa vai ler o nome, de repente ela pensa, ah, essa aqui eu não sei. Ela, no meio da semana, que coisa maravilhosa. Ela mesma vai ensaiar. Você pensa, ah, mas lá na minha igreja não vai funcionar, não. Ao longo do tempo vai. Ao longo do tempo vai. Confie em mim, faz isso na sua igreja, que você vai perceber que as pessoas vão levar a sério o ensaio, porque você mandou antes, você se preparou, e você tem que cobrar também depois. Olha, eu mandei a lista, por que você não cobrou? Aí você vai trabalhando, nós vamos chegar no pós aí, ok? Então, a segunda coisa é o material. Música, cifra e equipamento. Eu coloquei essas três coisas aí. Música. Normalmente, eu estou trazendo bem do nosso exemplo, do Ministério Além. Quando a gente vai ensaiar, normalmente são músicas nossas. Mas quando a gente vai ensaiar alguma, que quando a gente está ministrando, a gente não ministra só as nossas músicas. Então, vamos supor, a gente vai ensaiar, semana que vem é a música tal do Ministério X. Meu esposo manda, manda o nome e manda ou um vídeo do YouTube, ou o MP3, no e-mail mesmo. Só de você já mandar o vídeo, no início, talvez o pessoal ainda fique meio assim, meio preguiça de aprender a música. Mas, ao longo do tempo, eles vão perceber que a melhor coisa que eles fazem é já ouvir antes, porque eles vão chegar... É a mesma coisa de você falar com ele assim, gente, eu estou prometendo para vocês que o ensaio vai ser mais rápido. Entende? Rapidinho, eles vão ver aquele vídeo, prestar atenção, pega a cifra, toca em casa, já ensaio, ouve o contrato, ouve o tenor e tal, beleza. Por quê? Porque quanto mais eu adianto na minha parte, mais rápido o ensaio vai acabar. Então, no inconsciente dele, da pessoa, isso vai acontecer com o tempo. Gente, se eu falar com vocês o que a gente ensaia em duas horas de ensaio, é absurdo. Você chega lá, vamos tocar essa. Ninguém nunca tocou junto. E não é porque somos maravilhosos, músicos, não. Cada um tem a sua limitação. Mas, ouviu antes, recebeu o material antes, chega lá na hora, vamos lá, um, dois, três, quatro, começa e você fala, o que é isso, gente? De onde saiu tudo isso que todo mundo já sabe os seus pedaços? Parece que já tocou antes. Não é milagre, não é mágica, não é unção, é preparação e organização, que são coisas espirituais e práticas ao mesmo tempo. Então, isso funciona, isso no meio secular é via de regra, isso no meio de orquestras é muito mais, porque a questão da partitura, ok? O meu esposo, ele faz esse contrabaixo na Federal, contrabaixo acústico, e ele conta, o primeiro dia de orquestra, ele chegou lá, entregava as partituras, vamos lá, gente, um, dois, três, quatro, e começou, sinfonia, todo mundo, ele falou, gente, o que é isso, que loucura? E ele entrou com um conhecimento de partitura já avançado para a maioria do que a gente vê no músico, no meio cristão, mas para meio de orquestra, ele tinha as suas limitações e ele já ficou desesperado, porque o maestro chegou, vamos lá, um, dois, três, quatro, e se vira, se você não sabe onde você está, nós já estamos no compasso seguinte, e aí eu me pergunto, por que que no mundo, que não tem nada de que é para a glória de Deus, gente, por que é que é feito tão bem feito? E por que que a gente que fala que é para a glória de Deus, eu não estou falando de, ah, então agora nós vamos profissionalizar e agora vai ser sua partitura, então vou chegar na minha igreja, agora nós vamos fazer uma escola de música e só vai entrar no louvor, ou seja, não estou falando nada disso, estou falando nada disso, comece com as coisinhas simples que é um e-mailzinho, fulano, nós vamos ensargar essa música tal, está aí o vídeo, simples, o cara vai ouvir, vai pegar, simples, aos poucos você vai caminhando, ok? Então, cifra, eu acho que deve levar a cifra para o ensaio, e eu acho que se o músico, às vezes a galera não tem a disciplina, o líder pode imprimir e levar, porque não adianta a gente ficar tentando tudo de memória, gente, esses dias aqui com o Pastor Demar, é tanto detalhe, tanta coisinha, eu fui anotando até a respiração, mas por quê? Porque chega na hora, a gente acha que não é espiritual, é não espiritual, quando você fica olhando para a sua cifra, ô gente, pelo contrário, sabe? Se o seu coração está engajado naquilo ali, sabe, em oração, Senhor, eu quero fazer certo para o Senhor, bem feito, Deus está te olhando, você olhando a sua cifra ali, e ele recebe isso com algo agradável, porque o seu coração está numa atitude e postura de adoração, ler uma partitura, de novo, cai nisso, a gente separa o espiritual do prático, a ler partitura é prático, fechar o olho é espiritual, quem falou isso? Ajoelhar espiritual, fechar o olho, e ler uma cifra não é espiritual, não. De onde que saiu isso? Terceira coisa ali do equipamento, então, música, cifras, equipamento, não adianta você marcar o ensaio, aí chega lá, cadê? Ah, tem igreja que às vezes tem o templo e tem um estúdio também, cadê a bateria? Tirou, cadê? Está lá no estúdio que fulano gravou, não sei o que e tal, cadê a guitarra? Fulano levou para casa para trocar as cordas, não acontece? Cadê o case de baqueta? Ah, ele esqueceu, levou. Algumas coisas são imprevistas? São. Ok? Você chega na igreja, acorda, um encordamento, arrebentou, ninguém te avisou, é um imprevisto. Agora, eu acho que é complicado quando o imprevisto é todo sábado, todo ensaio, e tem ministério de louvor que é assim, todo ensaio tem imprevisto, a igreja está fechada, não tem cabo, desligou a medusa, ninguém sabe ligar aquela coisa, aquele monstro, e aí vai, ah, cadê? O som, ah, não sei, como é que faz? Aí não ensaia, aí fica 15 pessoas lá, 20 pessoas, todo mundo emburrado, um saiu correndo, veio do serviço, o outro não almoçou para ir direto, o outro chegou atrasado mesmo, que é o normal nele, então fica aquela mistura de gente, cada um com a sua motivação, mas todo mundo chateado, por quê? Então, gente, imprevisto é imprevisto, mas existe boa comunicação para resolver isso. E a terceira coisa, já é isso que eu estou falando, é de comunicação, de pessoas. Então, se você estiver anotando aí, a comunicação é a sua maior ferramenta. A comunicação é a sua maior ferramenta. isso é para tudo, viu, gente? Falei de mandar um e-mail, falar da música, mas isso é para tudo, para tudo. Então, deu um problema, chama, fala, tem alguma coisa acontecendo, precisamos resolver, não está sendo satisfatório, ou, houve um imprevisto, como é imprevisto, tal, 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 ou você não está tendo a atitude que a gente espera para o ensaio, mesmo sendo voluntário, porque a gente cai nessa questão, não cai? Ah, mas ninguém recebe para estar lá. Quantos aí já se perguntam, já ficaram com esse dilema, como é que eu vou cobrar dele? Ele não está recebendo para isso. 99% das coisas que a gente faz para Deus, a gente não recebe do ser humano. 99% assim, falando até do nível financeiro, são poucas as funções eclesiásticas, ou seja, no evangelho mesmo, na igreja, na organização, onde há uma remuneração. E como que faz? Será que a gente tem que ir? Eu sou a favor de igrejas que podem, que conseguem oficializar isso e sustentar ministros? Isso é maravilhoso. Tem gente que tem restrição quanto a isso, mas qual a diferença de uma pessoa que está limpando o templo, recebendo, e outra tocando no templo, recebendo? Não tem diferença. mas aí, porque eu não recebo, eu vou fazer de qualquer forma. Então, a maioria dos pregadores não recebem da igreja, de repente, só o pastor, o titular, enfim, não podemos incentivar no meio dos músicos essa mentalidade. Aí eu vou chegar no horário, vou fazer bem, só se eu for contratado. O voluntariado é uma das grandes questões e é uma bênção se a gente souber aproveitar isso de forma sábia, não usando o dom de ninguém, mas levando a entender que está sendo feito não para homens, mas para o Senhor. Vamos lá.